Eu tenho uma perguntinha básica pra você, se já tá utilizando o meu código lá na Nest Store, faça igual esses caras aqui, o Nicholas Hot que comprou essa carambite linda, cara, olha essa Keith Harden de amarelinha, ele vai passar muita lambida com essa facosa, o Anothin também usou o meu código lá na Nest Store, comprou essa K-47 Revolução Neon maravilhosa, também temos aqui o Igor que comprou essa K-47 Rebelde das Terras Devastadas, esse nome em português é horrível, o Vitinho que comprou várias SMGs iradas, lindas demais, também temos aqui o João Pedro que usou ali o meu código pra comprar essa M4 linda, maravilhosa, e por último também temos aqui o Caio Silva que usou o meu código pra comprar uma K-Headline linda demais, eu já tive essa K-CI como ela é linda, maravilhosa, parabéns a todos vocês que fizeram suas compras e quer fazer como eles, quer aparecer num vídeo futuro aqui no meu canal, é só usar o meu código GUS numa qualquer compra que você fizer lá na Nest Store, fechou? Tamo junto, bora pro vídeo! Semana passada foi uma semana de muito agito, muita coisa legal acontecendo no nosso cenário, e aqui estou eu, mais uma segunda-feira pra falar tudo isso pra vocês. Antes de começar, só gostaria de lembrá-los que ainda tá rolando sorteio em parceria com a Nest Store e vários outros youtubers, são duas facas lindas da nova caixa, elas estão valorizando a cada dia mais e mais, então vale a pena participar do sorteio, o primeiro link da descrição não fica de fora, molecada, por favor, participa aí, que ajuda tanto aí ao patrocinador quanto a nós, parceiros, que estamos fazendo aí o sorteio. Vamos começar, obviamente, falando da Blast Pro Series Istambul, o Tony que aconteceu lá em Istambul, e teve a Astralis como campeã. A grande final foi contra a MIBR e foi uma final disputadíssima. O primeiro mapa foi trem, né, e a Astralis manteve uma soberania bem forte em cima da MIBR, foi 16x3, a MIBR nem clicou, mas na Overpass a MIBR conseguiu, depois de jogo muito acirrado, a vitória por 16x14, levando tudo pra Inferno, que foi um mapa, mais uma vez, acirradíssimo, ponto a ponto. Mas com uma grande performance de Glaive, do Pre, Device, a equipe da Astralis conseguiu sair vitoriosa, levando aí a grande premiação de 125 mil dólares. A MIBR, que ficou em segundo, aí levou 50 mil, em terceiro aí ficou a Nip, que jogou aquela série Pro Standoff, que eu tinha explicado pra vocês no último vídeo que eu fiz, né, que foi a respeito desse campeonato, ela jogou contra a Space Soldiers, que eram aí as donas da casa, né, os donos da casa, e por 4x1 no X1 eles conseguiram levar, né, a premiação de 45 mil dólares. Em quarta, a Space Soldiers com 15 mil, em quinto, a Virtus Pro com 10 mil, e em último aí, amargando a última colocação, Cloud9, levando 5 mil dólares. Como se dera de se esperar, né, o menino Device foi aí o MVP do campeonato, ele ficou positivo em todos os frags, com exceção do último mapa, que foi Inferno, mas tirando isso, ele jogou muito bem em todos os outros mapas aí pela equipe da Astralis, ele realmente é um cara diferenciado, e tem tudo aí junto do Simple pra ser o melhor jogador do ano de CSGO. É, vale dizer que a MBR teve chances de ser campeã, cara, foi muito por pouco, a gente viu aí, né, a evolução desse time, e isso nos dá esperança que eles têm tudo aí pra dar a volta por cima, né, do jeito que a gente sempre espera, e quem sabe eles consigam aí ocupar a posição de melhor equipe do mundo novamente. Outro grande campeonato que nós tivemos esse fim de semana, também com um pouco de vacilo, né, que, de uma equipe que deixou aí a vitória escapar pelos dedos, foi a SL1 New York, teve a Maus Sports como campeã, a grande final foi contra a Liquid, uma final MD5 muito, mas muito boa, muito boa mesmo, e, caras, dá pra dizer que a Liquid perdeu no fucking detalhe, no descuido, cara, foi no total descuido, o primeiro mapa foi cash, 16x12 pra Maus Sports, aí a Nucky, a Liquid conseguiu aí ficar total soberana, levou por 16x7, a Inferno também foi tranquilo, a Liquid conseguiu levar por 16x10, na Dust 2, meus amigos, a gente tem que conversar sobre essa Dust 2. Pra vocês terem noção aí, a Liquid conseguiu finalizar o primeiro half 11x4 em cima da Maus Sports, era só administrar ali pra conseguir a vitória, mas eles deixaram a Maus Sports fazer comeback, levou pro overtiming, e a Maus Sports levou esse mapa por 19x17, deixando tudo nas mãos da Mirage, e a gente sabe como a Maus Sports é uma equipe excelente na Mirage, e ela confirmou isso, conseguiu levar o mapa sem dificuldade por 16x8, a Liquid perdeu, cara. E mesmo com o Twitch desogando pra caramba, pra caramba mesmo, ele ficou ali positivo em 39 bonecos, ele matou 120 e morreu 81 no saldo geral aí dos 5 mapas, e mesmo com essa performance a Liquid conseguiu perder, cara, meu Deus do céu, foi uma derrota amarga com toda certeza, sem tirar méritos da Maus Sports, né, eles mereceram, afinal de contas conseguiram fazer comeback, etc, mas eu acho que realmente a Liquid era pra ter ganho aí esse campeonato. A Maus Sports ficando em primeiro levou 125 mil dólares, em segundo a Liquid levou 50 mil, entre terceiros e quartos ficou impressionadamente aí a Gambit, cara, que foi uma outra surpresa desse campeonato, conseguindo vencer Navi, né, e tal, e um detalhe interessante, né, a Gambit já tinha informado que o Hobbit iria sair da equipe pós esse campeonato, e ele deixou aí a equipe bem, digamos assim, né, foi um melhor resultado que a Gambit conseguiu nos últimos tempos aí, junto da NRG ficando em terceiros e quartos, levando 25 mil, em quintos e sextos a Navi e a G2, cara, é a Navi, Navi ficou entre quintos e sextos, 8.500 aí pra cada um, e o dono da G2 já manifestou no Twitter o seu desgosto que a equipe tá tendo aí no CSGO, e é muito provável que a gente vai ver um Existence e um Smith dando tchau aí pra equipe logo menos. O Smith, na certeza, é que sai, já o Existence também tinha que sair, na minha opinião, eu acho que eles poderiam trazer um suporte melhor como o Kyoshima, poderiam investir num screen também, né, quem sabe, né, num sonhar é de graça, mas uma coisa que é certa é que a G2 vai sim fazer alterações na equipe logo menos. E em sétimos e oitavos nós tivemos surpresas mais grotescas ainda, né, a Fnatic que usou, né, o screen nesse campeonato, que inclusive jogou muito bem, mas não foi suficiente, a Fnatic que amargou aí o sétimo e oitavos lugar, juntamente da FaZe Clan, meus amigos, a FaZe também tá numa maré de azar absurda. O Nico já disse em entrevista que o Kerrigan não quer mais ser o in-game líder da equipe, que ele tá assumindo essa função por enquanto na equipe, e isso abre portas aí pra uma futura substituição, é muito provável que o Kerrigan vai sair dessa equipe, e agora quem vai entrar no lugar, faça a menor ideia. Vamos esperar, aguardar pra ver qual é. O Twitchzy foi o grande MVP do campeonato, mas pela foto dele, ele não ficou feliz em ser MVP, amargando a derrota do jeito que amargou, né, cara. Ele mereceu ser MVP desse campeonato, é mais ou menos igual o Simple, sempre também ficava triste quando recebia MVP de algum campeonato, mas a equipe dele não era campeã. Entendemos a sua amargura aí, o Twitchzy. Fica tranquilo que o Caneco vai chegar, onde ele chega? Passando agora para as mudanças de line-up, e também ali anúncios de line-ups, tivemos ali a confirmação da INTZ, que realmente contratou os meninos da NoTag, e eles não foram pros Estados Unidos conforme a gente tava ali imaginando, né. A casa nova dos meninos aí da INTZ, não é mais isso, não tem como, é o Canadá, mais especificamente em Toronto, exatamente, é uma das cidades mais bonitas do Canadá, eles vão jogar na North America, e já estão confirmados na Excel Pro League. Tudo aquilo que eu tinha comentado com vocês no vídeo da semana passada, se concretizou aqui, né, nessa semana. E os cinco meninos jogadores aí, Felps, KNG, Tchelo, Horv e Xande, né, e o Apoco como coach, já estão lá no Canadá, vão jogar nessa semana contra a MIBR, né, que vai começar a Excel Pro League essa semana, então a partir da semana que vem, do jeito que vocês gostam, vou falar pra vocês a tabela da Excel Pro League, e vamos desejar boa sorte aí pra eles, que eles vão precisar, vai ser um desafio muito, mas muito punk, eles vão enfrentar as melhores equipes do cenário norte-americano, e não vai ser uma tarefa fácil, mas eu confio neles, e com muito trabalho e dedicação, acredito sim que eles vão conseguir, pelo menos passar pro presencial da Excel Pro League. Boa sorte aí a vocês, meus garotos da INTZ. Passando agora pra Envias, né, outra coisa que a gente tinha especulado já há um tempinho, e a Envias confirmou a sua nova line-up de CSGO. A Envias aproveitou a galera da Ace Splice, que tinha vaga na Excel Pro League também, né, que é o Sanfis, o Cutler e o Drone, adicionou aí o JDM, e nada mais, nada menos que o Nift da Renegades aí na equipe, e assim tem a sua nova line-up de CSGO. Ela conseguiu a vaga aí na Excel Pro League da Splice, então a gente já vai ver essa equipe estreando essa semana também, no campeonato da Excel Pro League, várias estreias essa semana na Excel Pro League, mano, eu tô bem ansioso pra ver isso acontecer. E é uma equipe que, ao meu ver, tem bastante futuro. O Nift não vai desempenhar a função de game leader, né, capitão, que é o que ele fazia lá na Renegades, né, era um dos melhores jogadores da Renegades, era um helper que muitos consideram aí inconsistentes, mas, ao meu ver, ele é um cara diferenciado, né. O JDM é um cara que não joga desde que saiu da Liquid, e vamos ver se ele ainda tem ali, né, uma disposição boa pra jogar. O Drone é um cara que eu não dou lá, não boto muita fé, o Cutler é um cara que eu já fico um pouco mais aí animado, e o Sanfis é outro menino que eu, sinceramente, não sei muito o que esperar dele, né. Como um todo, a equipe tem potencial ali no cenário norte-americano, e eu acredito que a Envias vai vir a fazer mais mudanças nessa equipe aqui, eu acho que ela não vai deixar nenhum Sanfis, nenhum Drone na equipe por muito tempo, é muito provável que outros jogadores vão culpar o lugar desses caras, né. Eu acho que a Envias só quis manter mesmo esses três jogadores juntos pra poder pegar a vaga da Pro League, né. Depois disso, as coisas vão acabar mudando, mas, de qualquer forma, a Envias, parabéns aí à sua nova line-up, e vamos ver se eles vão se sair bem no cenário norte-americano. E a Renegades não ficou parada, né, cara. Renegades que teve uma péssima caminhada no Major, então mudanças eram esperadas, só que eu nunca esperaria ver o Nift fora dessa equipe, que era o capitão da equipe, um dos melhores jogadores, agora ela tá sem ele. Curiosamente, ela contratou jogadores aí que a gente pode considerar inexperientes, né. Ela contratou o Greats Faction e o Lyas, ambos jogadores aí da Nova Zelândia, e ela tá apostando aí em nomes pequenos, né, cara, que são ditos aí como prodígios nas equipes que jogavam. O Greats Faction não tava em nenhuma equipe, né, e o Lyas tava lá na equipe da Order, que é uma equipe aí que a gente já viu jogando em MC, e não é uma equipe tão famosa assim, mas a gente fica de olho. Eu, particularmente, gosto muito dessa equipe aqui, torço por eles, eu espero que esses caras deem certo na line-up, e que eles deem a volta por cima. Apenas isso, eu quero que a Renegades seja ali uma equipe pra gente lembrar como uma das melhores do cenário norte-americano. Passando agora a falar do Brasil, ziu ziu, meus amigos, vamos falar aqui da Detona, a equipe que jogou ali nesse final de semana as finais da Aurus League contra a W7M, e venceu por dois mapas a zero a equipe da W7M. O primeiro mapa aí foi Mireige, e a Detona conseguiu levar por 16x12, e o segundo mapa foi Overpass 16x9 pra equipe da Detona. VCM e Hardzão foram os caras pra equipe da Detona, eles jogaram demais mesmo ali, lideraram os frags pra sua equipe, e conseguiram garantir a premiação de mil dólares. A W7M que ficou em segundo levou 500 dólares, e as demais equipes que participaram ali do campeonato, e saíram conforme ali as eliminações aconteceram, não receberam nenhuma premiação. Parabéns aí os meninos da Detona que confirmaram mais um título aí pra sua equipe, e eu espero que eles continuem crescendo ainda mais. Detona é uma das minhas equipes favoritas aqui do Brasil, e eu torço muito por eles. Agora vamos falar da tabela da HLTV, vocês estão ligados que toda segunda-feira a tabela é atualizada, né? E a Astralis com os resultados do fim de semana, continua em primeiro com mil pontos. A Mousesports agora volta ao top 5, subiu três posições, tá com 433 pontos. A MIBR ainda tá no top 5, embora tenha caído uma posição com 416 pontos. A BIG e NIP são equipes que subiram posições no top 10. A BIG em sétimo com 276 pontos, e a NIP em oitava com 259. E a NRG voltou ao top 10, ela subiu três posições com os resultados do S1 New York, e agora tem 183 pontos. Outra equipe que subiu boas posições aí foi a GAMIT, né? Eles agora estão com 125 pontos na 15ª posição do ranking da HLTV. E a última equipe que gostaria de saltar a vocês no vídeo de hoje, é a Space Soldiers, que com os resultados aí na Blast Pro Civil, subiu 17 posições no ranking, e agora tá na 22ª posição com 80 pontos. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo que eu trouxe pra vocês. Se vocês gostaram, não são inscritos aqui no canal, convido vocês a se inscreverem, deem like aqui se vocês gostaram também do conteúdo, e eu espero ver vocês no próximo. Fechou? É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.